Oh Pai Santo, estamos aqui Pai diante da Tua presença, meu Deus Para nos esvaziarmos, Pai, nós mesmos Para nos enchermos, Pai, da Tua graça Para nos enchermos, Pai, do Teu Espírito Santo, Pai Porque só Tua graça, Pai, nos basta Oh Glória Senhor, hoje estou aqui Diante da Tua presença, diante do Teu altar Para contemplar, Senhor, Teu amor Pai, segura na minha mão Transforma o meu coração Ajuda-me a trilhar, Senhor Em Tua direção Estive no deserto e ninguém me deu a mão Para me consolar A paz que eu tenho está em Ti Só via muitos dedos em minha direção Para me acusar Mas sei que em Teus braços estou protegido Lavado e remido Com Teu poder Eu nunca me esqueço E não desfaleço Nas Tuas promessas Nas Tuas promessas Que me fez Eu sei que eu quero ir Eu sei Eu vou conseguir ir Eu sei Com Jesus Você aí Estava procurando uma rádio Para louvar a Deus Então você está na rádio certa Rádio Pão da Vida Jesus em primeiro lugar Música Eu e a minha casa Serviremos ao Senhor Eu e a minha casa Serviremos ao Senhor Eu e a minha casa Rádio por Deus E o Seu nome é Jesus Você aí Estava procurando uma rádio Para louvar a Deus Então você está na rádio certa Rádio Pão da Vida Jesus em primeiro lugar Música 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 Ele é Deus da minha casa Da minha família E o Seu nome é Jesus O Seu nome é Deus de Israel E o Seu nome é Deus de Israel O Seu nome é Deus de Israel O Seu nome é Adonai E o Seu nome é Deus de Israel E o Seu nome é Jesus Grande Ele é Ele é grande e poderoso E o Seu nome é Jesus Grande Ele é Ele é forte e poderoso Ele é majestoso E o Seu nome é Jesus E o Seu nome é Jesus Ele é grande e poderoso Ele é majestoso Ele é majestoso E o Seu nome é Jesus E o Seu nome é Jesus E o Seu nome é Jesus Jesus E o Seu nome é Deus de Israel E o Seu nome é Jesus E o Seu nome é Jesus Grande Ele é Ele é grande e poderoso E o Seu nome é Jesus Você sintoniza e fica E o Seu nome é Jesus Eu e a minha casa Serviremos ao Senhor Eu e a minha casa Serviremos ao Senhor O Seu nome é Deus de Israel E o Seu nome é Jesus O Seu nome é Jesus O Seu nome é Eusherai E o Seu nome é Adonai E o Seu nome é Jesus Grande Ele é, Ele é grande e poderoso E o Seu nome é Jesus Grande Ele é, Ele é forte e poderoso E o Seu nome é Jesus Grande Ele é, Ele é Deus da minha casa Da minha família E o Seu nome é Jesus O Seu nome é Deus de Israel O Seu nome é Elohim O Seu nome é Euxerai O Seu nome é Adonai E o Seu nome é Jesus Grande Ele é, Ele é grande e poderoso E o Seu nome é Jesus Grande Ele é, Ele é forte e poderoso E o Seu nome é Jesus Ele é grande e poderoso E o Seu nome é Jesus Ele é grande e poderoso E o Seu nome é Jesus Ele é, Ele é grande e poderoso E o Seu nome é Jesus Grande Ele é, Ele é grande e poderoso E o Seu nome é Jesus Grande Ele é, Ele é God Ele é grande e poderoso E o Seu nome é Jesus Grande Ele é, Ele é Se inscreva no canal A paz do Senhor, povo de Deus A paz do Senhor, amados do Senhor Jesus Cristo Mais uma tarde no Fonte dos que Clamam Sejam bem-vindos, vão compartilhando E você assim estará Compartilhando com a Palavra de Deus Assim como você encontrou esse canal E hoje está aqui, glorificando junto conosco Então compartilhe, leve a Palavra de Deus Ao alcance de muitos Assim como você foi alcançado Sejam bem-vindos em nome de Jesus E nós aqui agradecemos por mais uma tarde Vocês abrirem a casa de vocês para juntos glorificarmos E adorarmos o nosso Deus nessa fonte maravilhosa Que é a Palavra de Deus Seja bem-vinda em nome de Jesus A paz do Senhor, missionária A paz do Senhor, minha pastora Jossanete A paz do Senhor Jesus, família linda, pão da vida Estamos agradecidas ao nosso Senhor Por nos trazermos aqui mais uma terça-feira Para todos juntos Nós daqui, você daí, da além E todos juntos assim unidos No só amor, no só propósito De louvar, de adorar E de agradecer a esse Deus, pastora Pelas muitas maravilhas que Ele tem feito Nas nossas vidas Estamos felizes Porque se estamos aqui Porque o Senhor assim nos conduziu E nos trouxe Como nossa pastora já falou Nós agradecemos e louvamos a Deus Pela vida de cada um de vocês Que são pão da vida à distância E que abre as portas das vossas casas Não para nos receber Mas para receber a Palavra do Senhor Né, pastora? Aleluia, é verdade E para nos receber também Porque de uma certa forma, pastora A gente está aí na sala de alguém No escritório de alguém Na repartição de trabalho Né, muito obrigada Eu sei que você não está aqui Nessa live, nesse canal Essa tarde em vão Deus tem uma palavra Para as nossas vidas Aleluia Tem recado da parte de Deus Nós estamos aqui Nós estamos aqui no segundo estúdio Né, aqui com vocês Arrodeado Representando aqui, ó Um abraço bem apertado Em cada ovelhinha De perto e à distância Então nós já deixamos aqui, ó Que você compartilhe Compartilhe com a Palavra Compartilhe com essa fonte Que é verdadeira Que é água viva Que nos enova Que faz o que, ó Que nós possamos cada dia mais Crer que o nosso Deus Vive e reina Hoje e sempre Então é uma fonte Que ela não se esgota Ela é inesgotável Amém, missionária? Amém, pastora Beijo em cada um, viu? Nós estamos aqui Meio a ele Mas nós vamos fazer Que é tudo para a honra e glória Glória ao Senhor Jesus Deixar o seu joinha No YouTube Vai ver que você gostou E vai divulgar E você está divulgando A Palavra de Deus E vai alcançar Vidas para o reino Do Senhor Jesus E vamos aqui, né Adriana? Vamos aqui adorando Enquanto chega mais alguém Vai compartilhando Sejam bem-vindos A nossa levita está aqui Nós estamos aqui Dando uma tia paz Que está só nós duas Mas nós não estamos só Nós estamos com vocês Mas é especial Com aquele que está aqui Aí e além O dono da nossa vida O dono de todas as coisas Então vai compartilhando A nossa levita oficial Já está aqui Mas nós encontramos Já o louvor Encontramos que é necessário Mas não precisa dizer Porque nós sabemos Que é necessário Deixar Jesus entrar Na sua casa Jesus chegar Jesus ficar É sim A Sonia Graceline Todos que já estão conosco Nessa tarde Enquanto isso Você vai compartilhando E vamos adorando Aqui o Senhor E eu vou aqui Mexendo aqui com o mouse E vamos descobrindo Os louvores Eita Deus É tudo ao vivo E daqui a pouquinho Daqui a pouquinho É 24 horas No ar Para você E nós vamos aqui E botar um louvor Enquanto você vai adorando Eu vou aqui Pesquisando E daqui a pouquinho Nós vamos orar Fizemos a nossa oração aqui Mas nós vamos orar Juntamente com vocês E é tudo Para a glória de Deus Tudo Para a glória Do nosso Senhor Jesus Cristo Hoje você quer Que Deus lhe responda Então beba Dessa fonte Coma desse pãozinho Que está descendo Do céu Aleluia Eu e minha casa Serviremos ao Senhor Decreta aí Nessa tarde Vamos colocar aqui Jesus é lindo Viu Olha aqui Eu sou o pão vivo Olha aí Vamos botar Já está Já está aqui Eu sou o pão vivo Que desceu do céu Oh glória Vou botar agora Ressuscita aí o sonho Você quer uma resposta Do sonho Que está engavetado Você quer essa resposta Então tome Dessa fonte Beba Dessa fonte Coma desse pãozinho E ressuscite Tira a pedra Em nome de Jesus Marta e Maria Estavam preocupadas Lázaro Lázaro enfermo E o mestre Não chegava Que horas Ele vai chegar Lázaro morre Acontece um alvoroço Levam ao túmulo Enterram E colocam a pedra Que horas Ele vai chegar Depois de quatro dias Jesus chega E Marta corre No caminho Para o encontrar Se o Senhor Estivesse aqui Conosco O nosso irmão Não teria morrido Jesus diz Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou A ressurreição A ressurreição E a vida Quer ver a glória Tire a pedra Ver o milagre Tire a pedra Ver o impossível Tire a pedra Que eu sou Deus Tire a pedra O mestre O mestre chegou E morto vai ressuscitar O mestre chegou E o enfermo Vai curar O mestre chegou E quem está chorando Ele vai consolar O mestre chegou O mestre chegou E vidas vai restaurar O mestre chegou E hoje ele vai gritar Vem para fora Você vai sair andando Tuas forças vai renovar A palavra foi liberada Ressuscita Ressuscita A palavra foi liberada Receba a vida Receba a vida A palavra foi liberada Sai andando Sai andando Grande é o milagre E todos irão ver O teu Deus trabalhando Ressuscita Ressuscita Vem de quatro horas Com você É ver a glória Tire a pedra Ver o milagre Tire a pedra Ver o impossível Tire a pedra Que eu sou Deus Tire a pedra A palavra foi liberada Ressuscita 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 A palavra foi liberada Receba a vida Receba a vida A palavra foi liberada Sai andando Sai andando Grande é o milagre Todos irão Todos irão ver Todos irão ver O teu Deus trabalhando A palavra foi liberada Ressuscita 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 Eu sei que você tem chorado Toda noite Tu tens afogado em brandos Teu leito Eu sei que tem guardado em teu peito Muitas dores Tu tens dito em teu coração Não tem jeito Eu vim te dizer que a vitória Vem chegando Vem chegando A escuridão já passou Chegou o dia A luta está indo embora Levando a tristeza Jesus vem chegando Trazendo alegria Levante a cabeça Olha pra cima Comece a dar glória Cantando e sorrindo Jesus está vindo Mudar essa história Levante a cabeça Olha pra cima Comece a dar glória Cantando e sorrindo Jesus está vindo Mudar essa história Você deve andar De cabeça Erguida Você deve andar Só contando Vitória Jesus nunca foi Nem será Derrotado Se ele está contigo Portanto Dá glória O anjo está acampado Juntinho Por maior que seja A luta Vais vencer Vais vencer Confia O leão de Judá Está contigo Com ele está Com ele está Com ele está Com a vitória A glória O poder Levante a cabeça Levante a cabeça Olha pra cima Comece a dar glória Cantando e sorrindo Jesus está vindo Mudar essa história Levante a cabeça Olha pra cima Comece a dar glória É cantando e sorrindo Jesus está vindo Mudar essa história Eita glória Muda a sua história E pra mudar a história É só com Jesus E ele já disse Você só muda a história Com Jesus Na sua vida Verdade E ele está aqui Ele está ali E ele está além Não é verdade Adriana? E Deus responde Você quer uma resposta? Pergunta pra Jesus Conversa com Jesus Neste momento Eu quero que você Feche seus olhos Aonde você estiver Em casa No trabalho Aonde você estiver Que estiver Nos acompanhando Que estiver Compartilhando Conosco Nesse momento De fonte Dos que clamam Porque quem clama Tem resposta É verdade Quem clama Tem refrigério É verdade Quem clama Tem cura Quem clama Tem porta aberta Tem resultado De tudo Assim é só Clamar Como diz a palavra Clama a mim E responde-te-ei E fareis coisas grandes Que você nem imagina Deus está dizendo o que? Se você me clamar Se você me clamar Eu vou lhe responder Eu vou lhe curar Eu vou lhe ajudar Eu vou suprir Então é só clamar E nós estamos precisando Mais do que nunca Vivendo um tempo E que precisamos Despertar E cada dia mais Tomar dessa fonte De água viva Que é a palavra de Deus Nós necessitamos A cada dia Nós precisamos Arregar Nós precisamos Suprir a cada dia A nossa alma Dessa fonte Que é Jesus Cristo Esse sim Tem resposta Esse sim Tem cura Esse sim Faz milagre Quando ele chega Algo tem que acontecer Glória a Deus Aleluia Então Você quer uma nova história? Então Beba dessa fonte Então Deixa Deus Entrar E nesse momento Junto com vocês Nós vamos orar Em concordância Com a nossa missionária Adriana Vocês que já estão aí Clamem ao Senhor Conversa com Ele Você pode ter certeza Que as portas do céu Já estão abertas E você crê Porque eu creio Se você não crê Eu creio por você Que o nosso Deus Já está fazendo um ribulismo Nosso Deus já está curando Nosso Deus já está colocando Tudo no lugar O nosso Deus já está restaurando Glória a Deus Ele está aqui e ali E Ele faz milagre Assim é só Crer e confiar E chamar E conversar com quem sabe E conhece todas as coisas Então Nesse momento Com a nossa missionária Vamos orar E entregar As nossas vidas Agradecer pelo dia Que já passou Pela manhã E vamos dar continuidade Crendo que o nosso Deus É a nossa direção É tudo para mim Para você Missionária Adriana Vamos orar assim Como nossa pastora Acabou de falar Deus está Eu quero que nessa tarde Quando você Erguei a sua voz O seu coração Você ore com essa certeza De que Deus já está agindo Eu quero convidar você Para nessa tarde Você orar Eu quero convidar você Nessa tarde Para você colocar A sua fé em ação Porque nós vemos Em todos os milagres Que Jesus operou Ele advertindo A necessidade da fé E o escritor A carta aos hebreus Nos diz Que sem fé É impossível agradar Então nessa tarde Eu quero convidar você Para alegrar O coração de Deus Eu quero convidar você Para regar Nessa tarde A sua oração com fé Sim, Pai Tu é o nosso protetor Porque quando a gente Está regando algo Uma planta Ela vai crescendo Ela vai crescendo Ela vai se fortalecendo Então nessa tarde Eu quero convidar você A orar Com o ingrediente Principal Da sua oração Aleluia Louvado seja o teu nome A pastora falou agora Creia Que Deus Ele já está Que Ele já está agindo Que Ele já está Com os ouvidos abertos Que Ele já está te vendo Que Ele já tem a solução Aleluia Que Ele já tem a estratégia Para mudar Para transformar É, faça uma declaração De amor para o nosso Deus Quantos corações nessa tarde Não estão preocupados Aleluia Quantas almas nessa tarde Não estão Sim, Senhor Amstesteadas Verdade Quantos corações Nessa tarde Estão Igual a da vila No Salmo 70 Até quando, Senhor? Ou a pressa Aleluia Aleluia Há quanto tempo Eu quero chamar você Para nessa tarde Você fazer uma oração Diferente Eu quero convidar você Nessa tarde Para fazer um clamor O mover Falar de forma diferente Uma forma tão diferente Ao qual eu venha chamar A atenção do Mestre Uma forma tal Que venha agradar-lhe O coração do Mestre Aleluia A oração O poder da oração Não está Naquele que a faz Mas naquele que escuta Então creia nessa tarde Eu estou convidando você A crer Só Não estou lhe pedindo Um sacrifício Nem que você faça algo Que não está Na sua disponibilidade Eu só estou lhe convidando Para orar Credo Talvez você nessa tarde Precise de uma cura De uma restauração Na sua família No seu casamento Talvez nessa tarde Você esteja precisando De um renovo Espiritual Talvez você esteja cansado Talvez nessa tarde Você esteja se sentindo fraco Sem força Para caminhar Porque é bem verdade Que em meio às lutas Às provações A gente fica ali Querendo desanimar Mas eu quero te convidar Nessa tarde Nessa oração Aleluia Você crê que Deus O Deus que está aqui Nesse estúdio Mas o Deus também Que está aí contigo E se você se concentrar Se conectar De uma forma assim Tão Tão íntima Tão estreita Essa tarde Você vai senti-lo Você vai sentir Exatamente O que estamos Sentindo aqui A presença Do Deus Poderoso Aleluia Eu te convido A orar Com o coração E com a alma Aleluia Pai querido Pai amado Nessa tarde Senhor Jesus Visita Nós queremos Te agradecer Senhor Por nos trazer Até aqui Pai Obrigada Senhor Jesus Porque nós já sentimos A tua presença Pai Do trono Do trono Da tua graça Nós queremos Te agradecer Porque nós temos Esse acesso Livre Porque não existe Impedimento Pai Para conversarmos Contigo Para derramarmos A nossa alma Senhor Obrigada Jesus Porque o Senhor Conquistou Através do teu Sacrifício Esse acesso E a tua palavra Nos diz Que nada pode Senhor Nos separar Quero te pedir Nessa tarde Santo Espírito De Deus Que muda O coração Que convence Do pecado Da justiça Do juízo Visita os corações Nessa tarde Senhor Trazendo o Senhor Alívio Senhor Trazendo o Senhor Descanso Senhor Para Para a alma Cansada Pai Oh Jesus Traz descanso Para a alma Cansada Pai Traz refrigério Nessa tarde Para a alma Aflita Pai Ah Senhor Jesus Nós reconhecemos Que somos Fracos Senhor Mas que somos Fortes Em ti Porque tu és A nossa Fortaleza Pai tu és O socorro Presente Do teu povo Pai Pai o Senhor Não recusa Um pedido De socorro Mas o Senhor Está sempre pronto Pai Para nos ouvir Para nos atender A tua mão Ela está sempre Estendida Pai Para nos segurar Quando nos falta Força Senhor Obrigada Jesus Obrigada Senhor Jesus Por essa certeza Que nós temos De que o Senhor Está vivo E de que o Senhor É presente Que o Senhor Não é ausente Que o Senhor Não está diferente As lutas As provações Pai Que os teus filhos E tuas filhas Têm enfrentado E passado Eu quero te pedir Pai Nessa tarde Milagre Milagre Para aqueles Que se encontram Enfermos Pai E que tem Enfrentado Tantas barreiras Tantas dificuldades Tantas limitações Pai Nós pedimos Milagre Porque cremos No milagre Porque cremos Que só é necessário Uma palavra Porque através De a tua palavra Tudo se fez Pai As coisas Começam a existir Quando o Senhor Ordena Pai O Senhor Traz a existência Pai E nessa tarde Nós queremos Contemplar Vislumbrar Senhor Nos alegrar Meu Pai Com os milagres Pai Porque o Senhor Não só tem o milagre O Senhor Tem milagres A tua palavra Nos diz Que o Senhor Curava Multidões Então Senhor Jesus A palavra De cura Nessa tarde Está sendo liberada Porque tu és O mesmo Deus Que cura Um Mas que cura Dois Três Quatro Curam a multidão Pai Tu sabes Onde este está doendo Meu Pai Tu és O Deus Que sara As feridas Do teu povo Pai Nós queremos Te agradecer Senhor Por esse ministério Pai Que tem sido O canal Senhor Senhor Jesus Tem sido O canal De bênção Meu Pai Para chegar Onde os nossos Pés Não podem Chegar Pai Obrigada Porque são tantas Vidas Que tem sido Alcançadas Pai São tantas Vidas Que tem sido Restauradas Pai Obrigada 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 Pela vida Dos teus Filhos Dos teus Servos Pai Que o Senhor Separou Com tanto amor Com tanto zelo Com tanto cuidado Pai Para fazer Essa obra Pai Continua Continua dando A eles O teu Fortalecimento Continua Vestindo Revestindo Eles Senhor Jesus Do teu Poder Da tua Graça Da tua Proteção Dando Dando A eles Estrutura Física Espiritual E emocional Para Conduzir Senhor Continua Conduzindo Tudo Isso Meu Pai Que o Senhor Tem confiado Em vossas mãos Obrigado Por cada Vida Pai Que tenha Abençoado A tua Obra Pai Que tenha Ajudado Meu Pai O Ministério Pão da Vida A crescer Senhor Nós liberamos Todas as Promessas Meu Pai Nós cremos Que todas As promessas Que estão Escritas Na tua Palavra Para aqueles Que abençoam A tua Obra Que a Amam E que Ora Por ela Meu Pai Nós cremos Senhor Que o cumprimento Das tuas Promessas Senhor Jesus Vai se cumprir Na vida De cada Um dos Teus Filhos E tuas Filhas Para que Eles Declarem E proclamem Os teus Feitos Grandiosos Obrigada Jesus Por essa Porta Por esse Canal Nós somos Pequenininhas Pai Mas o Senhor Nos escolheu Senhor E reconhecemos Jesus Nessa tarde Que sem Que nada Podemos fazer Senhor Obrigada Por tudo É assim Pai Que nessa Tarde Nós te Oramos E já Te agradecemos E você Concorda Com lindo Amém Com lindo Glória A Deus Na certeza De que Deus Está trabalhando Eita Glória Faça uma Declaração De amor Para Deus E declare Eu sou dependente De ti Eu sou dependente Desse pai Maravilhoso Que é a solução Para cada Situação Cada área Das nossas vidas É um Deus Que conhece É um Deus Que cura É um Deus Que sonda É um Deus Que está Aos quatro Cantos No céu Embaixo da terra Na água Em qualquer lugar Aonde você Clamar Você vai ouvir Resposta Você vai ter Solução Vai ter Refrigério Desse pai Maravilhoso Que é o nosso Senhor Jesus Cristo Aleluia E se você Depende Diga Eu dependo De ti Senhor Desse pai Tão somente Grandioso E soberano Que é o nosso Papaizinho O nosso Protetor O nosso Ajudador Aleluia E compartilhe Digo mais uma vez Compartilhe Dessa fonte Compartilhe Assim Como você Foi alcançada Você pode Alcançar Vidas Que nesse Momento Necessita De um Refrigério De uma cura De uma resposta Então vamos Continuar adorando E clamando E sendo grata A esse Deus Maravilhoso Aleluia Glória a Deus Derrama a brasa Aí Aleluia Nossa irmã Maria Paixão Declare sim Amada Que você é dependente Irmã Carla Aleluia Declara Somos dependentes Desse Deus Estão maravilhosos Sim Sinta aí O som está Irmã E está Crata aqui Ana Diga aí Irmã Se o som está bom Eita senhor Se nossa controladora Oficial Está top Aqui ela Tá Eita Jesus É 24 horas Viu papai Está o senhor Jesus É Jesus Em primeiro lugar É por isso que é tão abençoado Irmã Porque é Jesus Em primeiro lugar É o segredo da bênção Jesus é o centro Aleluia Glorifica aí Irmã Celeste Irmão Flávio Oliveira Rainha Maravilha Só está bom Adrião Quero mandar aqui um alô todo especial para cada um Hoje eu falei com a Morena Morena Costa Nossa Morena Eu disse a ela que hoje é lá tarde Eu disse a ela que se prepare Se prepare para você glorificar E engrandecer esse Deus Saudar a pessoa Promessas cumpridas Promessas realizadas Na minha vida e na sua Quando nós permanecemos fiel E ser fiel é crer Crer Nem dentro do que você não viu Mas você crer que ele já está fazendo Que ele já está operando Glória a Deus Valente Fernando Adélia Sou mãe de um Fernando Olha aí A paz pastora do Xemburgo Deus abençoe a Madrugada De madrugada é bom demais Não é Adriana De madrugada Só buscar Tem a Gracelina Maria Tem a irmã que é do coração Sonha A lindeza das galáxias Melhor isso Dependente Totalmente O que é que não é Verdade Deus abençoe irmão Janderson Pão da vida de Mossoró Maria Eduarda Pai do Senhor Jesus Francinete Medeiros João Maria Eita glória Você já compartilhou aí? Já clicou aí nessa opção maravilhosa Que é compartilha Compartilha a palavra de Deus Aonde quer que você vá Aonde quer que você for O nosso Deus te guarda Eita glória Olha aí a irmã morena de Oliveira Eu acho que essa morena aí A morena lá das Inglaterras Viu pastor? É porque morena está aqui Que abençoa esta obra Que tem abençoado Que multiplica Multiplica Que ela manda Que multiplica Né missionário Você der prova aí Pra quem já viu Que ela mandou Coisa assim Aqui É abençoa assim O povo de Deus Abençoa os moradores E olha Cada vez que a gente Vai sentindo Parece que vai A máquina vai multiplicando Né? É assim na vida De quem é fiel Na vida de cada um Missionário E a Clenilda Maia Você estava triste Você chegou Do Ponte dos Que Vão E aqui é lugar de alegria Missionária Clenilda Maia Já está lá por nós Vem aqui Estou triste Estou triste com nós Clenilda Vamos resolver agora Ai a camisa Cara a gente Perdão Ela que escolheu A blusa hoje Clenilda Maia E Clenilda Tudo tem seu tempo Vivo que eu acho Que não era pra hoje Nós recebemos Todo e qualquer castigo Mas é porque Eu estou um dia Tão abençoada Foi pastora É abençoada Estar sendo abençoada Está Nós estamos Seja forte E corajoso Mas você pode ter certeza Tem resposta Terça-feira Nós vamos aqui Seja forte E corajoso É sim Clenilda Eu não esqueci Foi ela que escolheu Essa daqui hoje Perdão Perdoe nós Perdoe meus cabelos Mas quando a palavra De Deus diz Você quer ficar assim Linda Olha E quando eu não uso A roupa dela Jesus É andalita Assim Bela Mulher de Deus Charmosa Nós recebemos Patrocínio Da charmosa Bíblia Mas como diz a palavra Vê se vocês Concordam comigo Tu tem seu tempo Porque não era para usar outra Não era para usar outra Para Deus ter tirado assim Essa loucura Misericórdia Por que nós só ficamos Lé Diz Clenilda Perdoe meus cabelos É os gafos Clenilda Tirando meus juízes Misericórdia Eita Deus Deus Hoje Deus Já respondeu Já respondeu Exato Eu já recebi Viu Porque está na presença Está com vocês Com esse Deus maravilhoso Não tem coisa melhor Bebendo dessa fonte Que é inesgotável É verdade E tem mais Ele 24 horas Ele é conosco 24 horas Ele está Gente a pastora Está craque aqui Viu No painel de controle É só ela Derrama senhor Derrama aqui Derrama ali Derrama além Deus está aí Abra sua porta Deixa ele entrar Chega de Chega de cama Ô glória Você está ligado A Diana Silva Eu também sou de Salvador Glória a Deus Povão aí de Salvador Bahia Todas as terça-feiras Que estão aqui Se deu Deu algo pra você Respondeu Deu uma cura Fez um milagre Teve um propósito Mantenha para o palo sempre É difícil Você pode achar Que pra você Não é nada Não tem nenhuma importância Mas apenas promete O que Deus fez Na sua vida Ao que Deus fez Você vai estar edificando Aquelas pessoas Que estão com a venda Nos olhos Estão pritos Achando que Deus esqueceu Deus não esquece ninguém Deus não esquece ninguém Às vezes é que nós Se afastamos um pouquinho Às vezes É que nós Deixamos mais de lado Como diz lá em Deuteronômio Se eu não me engano Adriana 8.3 Que diz Que o ser humano Não precisa só De alimentos materiais Mas o principal Para mim E para você É o alimento espiritual É o que nos dá força É o que nos dá vigor É o alimento Que deixa Todo dia Nós em pé E cremos Que o nosso Deus Ele faz Todas as coisas É Ele que nos renova A cada amanhecer Porque Se você é o amanhecer Do dia Dizer Obrigado Senhor Por permanecer Abrir meus olhos E contemplar Grandezas Maravilhas O surpreendido Você pode amanhecer Sem nada Mas você Se garante Que você tem tudo Que é o nosso Deus Que é o seu Deus O meu Deus O Deus Da missionária Então se você pode Não ter nada Mas você tem um Deus Que chega na hora certa Que não atrasa Ele não adianta Ele chega No ponto exato Que nós precisamos Mas para que Ele chegue Na minha vida Na sua vida Você tem que dar lugar Você tem que clamar Você tem que pedir Nós estamos na época Verdadeiramente De buscar mais e mais A presença de Deus Mais e mais Buscar A presença como lá Deuteronômio diz Deuteronômio 8.3 Lê aí missionária Agora Vamos compartilhar Com as nossas irmãs Com nossos irmãos Que estão aí Do outro lado O que que diz? Livro de Deuteronômio 8.3 Verso 3 Diz assim Paty eu acho que baixei Só mais um pouquinho O fundo musical Só um pouquinho Pronto Já baixei Olha aí se tá bom Viu gente O fundo musical Pra vocês ouvirem Bem direitinho Vai nos auxiliando aí Nossas abençoadas Lindas de Jesus Diz assim a palavra Do Senhor Pra nossa meditação Nessa tarde Deuteronômio Capítulo 8 Verso 3 Olha aí o que diz Olha aí o que diz a palavra Do Senhor Irmãos E te humilhou E te deixou Ter fome E te sustentou Com o maná Que tu não conhecestes Nem os teus pais Conheceram Para te dar a entender Que o homem Não viverá Só de pão Mas de tudo Que sai Da boca Do Senhor Viverá o homem Aleluia Glória a Deus Resumindo Eita Resumindo aqui O ser humano Como eu e você Não precisa só Do alimento Do alimento Pro corpo Mas a essência Principal Para nós Filhos do nosso Deus Altíssimo Do alimento Espiritual É o alimento Que nos renova É o alimento Que nos dá Cada dia mais Força E crer Que o nosso Deus Ele faz Ele cumpre Ele supre Todas as nossas Necessidades E se nós Temos esse Alimento Espiritual Todos os dias Nós somos Fortalecidos E tudo Que vier ao nosso Redor Nós temos a certeza Que o nosso Pai Nos protege Nos guarda Nos supra Então o ponto Principal Para mim Para você É esse alimento É essa fonte É esse pãozinho Quente Que nos renova E nos dá força Para caminhar Seja qual for A diversidade Das nossas vidas E nessa tarde Desceu o meu coração Quantas pessoas Nessa tarde Adriana Estão assim Baixo De cabezas Cabisbaixo Sem crer Desacreditado Decepcionado Achando que o nosso Deus Abandonou Que o nosso Deus não escutou Mas como Você quer que Deus Escute Que você não procura A fonte principal Que é Jesus Essa semana Ontra Finalzinho de semana Para o início Dessa semana Eu conversava Com o pastor Eu dizia As pessoas Hoje A primeira coisa Que procura Eu sei Que Deus Usa Vai continuar Usando Nós Os anjos Que Deus Não vai deixar De usar Mas a primeira Coisa Que o crente O filho De Deus Que crê Que o nosso Deus Ele é onisciente Onipotente E ele faz Todas as coisas Busca ele Mas não A primeira Dificuldade A primeira Angústia A primeira Depressão A primeira Coisa Você busca Quem? O homem Nós estamos Deixando De lado A solução Para todos Os problemas Que é Jesus Cristo Aquele que foi Para a cruz Aquele que não Murmurou Aquele que não Questionou Está no lugar No meu E no seu Então nós Precisamos Desse alimento E quando nós Clamamos Nós temos Resposta Você pode estar Distante de Deus Há muito tempo Mas no momento Que você Declara Que é dependente Que busca Que clama Você tem Resposta Quando você Rasga seu coração Como o salmista Diz Deus não rejeita O coração Contrito Deus não rejeita Aquele coração Fiel Que declara Verdadeiramente O que está Sentindo O que vem De dentro Para fora Que é o real De como você Está Mas você pode dizer Não precisa Declarar que ele Sabe Mas qual é o pai Que não gosta De saber Que seu filho Depende de você As vezes você não gosta De uma declaração De sua filha Com certeza E dizer Oh pai Oh mãe Estou precisando Disso Eu quero apenas Um colo Eu quero Só um colo Um abraço E o nosso Deus Que abraça A mim Abraça Você Abraça A todos Então Com nossa Incredulidade Não observamos O que Deus Faz Ao nosso Redor Verdade Nesse momento Você já parou Para pensar Desde a hora Que você acordou O que já Aconteceu Ao seu Redor Os livramentos Supri Os cuidados Nós temos Isso Isso é Resposta Hoje Você está pensando Que nós Que temos Deus Às vezes Não fica triste Às vezes Sem motivo Mas eu entendi Eu amanheci Assim Eu até comentei Com a Adriana Comentei com outras irmãs Isso eu não sei Era algo Dentro de mim Que eu disse Não tem motivo Não tem normal Mas aí Eu entendi E veio a lembrança De uma irmã E aí eu liguei E depois Caiu a ligação E ela retornou E ela disse Que estava enferma Que estava triste Que estava Assim Cabisbaixo E não entendia Eu disse Agora eu entendi E quando nós Começamos a conversar Como nós Começamos a fazer Essa declaração De amor Para o nosso Deus Crendo que Ele está aqui E está aí E que ele resolve Qualquer situação E começamos A repreender Começamos a clamar Começamos a pedir A neutralização De tudo Que não viesse Dele Nas nossas vidas Glória a Deus Nós temos o refrigério Então Deus Às vezes toca Em você Para você lembrar Você já sonhou Com alguém Que você nem conhece E que depois Você encontra E Deus Naquele momento Faz o Diz o que é Para você fazer Ou então Deus Incomoda você Para orar Por aquela pessoa E depois Ele vem Usando Para testificar Que ele Naquele momento Estava Entre eu E você Esses são Os anjos Essa é a busca Verdadeira Do nosso Deus É não A primeira coisa Ai eu estou assim Ai minha casa Está de cabeça Para baixo Vou ligar Para a irmã Tal E paz total Ei Ora aí por mim Ei Deus Escolheu a mim E a você Para orar Não negamos oração Mas a oração Eficaz A oração Verdadeira A oração De solução Imediata É quando Deus dá Direção É quando Você se ajoelha Ou de pé Onde você estiver E diz Senhor Socorre-me E ele vem Com o socorro Eleve os olhos Para o monte De onde virá O nosso socorro Vem do céu Vem do alto Vem do nosso Deus O nosso Deus sim É a solução De resposta De cura Imediata Clame E você terá Resposta Que é a resposta De Deus Vem para dessa fonte Todos os dias Clame E agradeça Hoje eu não tenho nada Mas eu sei Que o meu Deus O meu Criador Que é o dono Do ouro Da prata O dono Dos supermercados De banco De loja De tudo Vai chegar E já ouviu A minha oração O meu clamor O meu pedido De socorro E você pode crer Com os olhos Fechados Ou abertos Onde você estiver Se você pediu Com o coração Rasgado Contrito Você pode ter certeza Que a sua solução Vem de imediato Mas tem pessoas Mas tem pessoas Que pedem Mas ao mesmo tempo Diz Ah Eu acho que não vem não Já pedindo E duvidando Do poder de Deus Nessa tarde Deus está te dando Resposta Que é a resposta Clame a mim Clame a mim E responder-te Ei E fareis coisas Grandes Ele faz Ele leva Ele te dá Coisas grandes Que você nem imagina Ele dá muito mais Além do que pedimos Ou imaginamos Então a nossa resposta Vem de Deus A nossa solução Vem do nosso Deus Esse sim É a solução É a resposta É a cura É a salvação Para mim E para você Aleluia Eu gostaria de compartilhar No Salmo 91 Que Deus toca no meu coração Desde ontem E eu vou compartilhar Que tem tudo a ver Com o que nós estamos falando Com o que Deus Desceu aos nossos corações Lá no Salmo 91 Adriana No verso 11 12 E 13 Deus mandará Que os anjos dele Cuidem De você Deus mandará Glória a Deus Quando você clama Deus vai mandar Você tem que estar atenta Crendo Jesus eu não estou vendo Mas eu sei Que o mundo espiritual Está se movendo E eu sei Que o Senhor vai fazer Eu creio O Senhor não fizer agora Mas o Senhor vai fazer Glória a Deus Eu creio Eu creio o Senhor Aí o verso 2 diz 12 Deixa eu terminar aqui o 11 Perdão Deus mandará Que os anjos Dele cuidem de você Para protegê-lo Aonde quer que você for Aonde você chegar Deus é com você Verso 12 Eles vão Eles vão Segura-lo com as suas mãos Para que nem mesmo Os seus pés Sejam feridos Aleluia Nas pedras Você já pensou Adriana Você está num lugar Aqui Vou trazer para os nossos dias de hoje Que naquele lugar Não é com os pés Mas aquele lugar Ele vai lhe ferir Vai trazer espinho Vai lhe trazer angústia Mas ele está com você Vai segurar nos braços E você vai passar Por toda a situação Não é verdade missionário? É situações que você entra Mas Deus está ali com você E resolve Responde Lhe carrega nos braços E você passa Por tudo Sem se ferir Glorificar o nome do Senhor A esse Deus que Supre todas as nossas necessidades Verso 13 Com os pés Você esmagará Leões e cobras Leões ferozes E serpentes Venenosas Glória a Deus Esse é o poder Que Deus dá para mim E para você Esse é o Deus soberano Que nos dá autoridade Para repreender Tudo aquilo Que não vem de Deus Mas para que você seja Um instrumento Um canal Você tem que crer Confiar Que o nosso Deus Vai fazer E como? Clamando Crendo Confiando Que Ele vai fazer Na minha vida E na sua vida Digo mais uma vez Quer resposta? Clame ao Senhor Jesus Clame ao Deus Do dono Do ouro Da prata Do céu Da terra De tudo Que há no mundo Ele é dono Inclusive da minha vida E da sua vida Amém? Missionária Adriana Amém Glória a Deus A irmã Angela Tiba Colocou assim Deus O motor está ligado Eu vou ligar esse zoom Deus hoje Me deu livramento Eu estava levando Minha filha Esther E ao atravessar A rua Surgiu uma moto Do nada E eu vi A mão De Deus Glória a Deus Irmã Angela Glória a Deus Porque assim A irmã Reconheceu Que foi Tão somente A mão Do Deus Todo poderoso O Deus Do livramento O Deus Que envia Anjo Aleluia Como a pastora Acabou de ler Agora no Salmo 91 Esse foi o primeiro O primeiro contato Que eu tive Não com a Bíblia em si Mas com aquele Novo Testamento Foi a primeira palavra Foi o primeiro Salmo Que conheci Ele disse assim Irmã Adriana Qual foi a primeira palavra O primeiro contato Que a irmã teve A primeira vez Que a irmã pegou A palavra Para ler Foi o Salmo 91 Esse Salmo Ele me acompanha Porque nesse Salmo Aqui nós vemos assim O Senhor dando ordem Para a gente não temer Ele falando Que ele envia anjo Ele fala Inclusive No primeiro verso Primeiro verso Desse Salmo Ele diz Aquele que habita No esconderijo Do Altíssimo A sombra Do Onipotente Descansará Aqui ele está dizendo Que é para quem está É para quem habita É para quem está Com o Senhor Não é para quem está De passagem Não é para quem passou Não é para quem Está de vez em quando É para quem está Eu não sei se você Eu não sei como é que está Você com sua caminhada Cristã Eu não sei como é que está O seu nível de relacionamento Com Deus Eu não sei se o seu nível De relacionamento com Deus Está estreito Como é irmã Adriana Um relacionamento Estreito com Deus É um relacionamento Constante Diário Não é só na igreja Não é só no evento Não é só quando tem tempo Não é só quando dá vontade Viva Adriana Só quando Zoom Do motor ligado Glória a Deus Acontece alguma situação Estou aqui no salmo 91 Aleluia Eu estou falando aqui Que foi o primeiro salmo O primeiro contato Que eu tive com a palavra De Deus em si E eu estou falando aqui Pastora Que o primeiro versículo Desse salmo O Senhor diz assim Que aquele que habita No esconderijo Do Altíssimo A sombra do Onipotente Descansa Aleluia O que eu estou comentando aqui Nesse versículo É que esse descanso E que essa proteção E que esse cuidado De Deus É para com aquele Que está É para com aquele Que habita É para aquele Que não abre mão Da presença do Senhor É para aquele Que não abre mão De jeito nenhum De quando já acordar Chamar o Senhor E pedir a bênção Para aquele dia Então para quem está Na presença de Deus Então para quem está Habitando assim Debaixo dessas asas Desse abrigo O Senhor está dizendo assim Com a minha sombra Debaixo dela Você tem descanso Olha que coisa linda Você quer que eu leia Na minha versão Essa versão É uma versão É ótima essa versão É alguém que confia Na proteção divina Olha A pessoa que procura Segurança Do Deus Altíssimo E se abriga Na sombra Protetora Do Todo Poderoso Todo Poderoso É Jesus O que confia Na proteção divina Aí é uma declaração Linda Do nosso Pro nosso protetor Aleluia Aí eu quero Não, pastora Fica à vontade Aí eu queria que você Hoje Nessa tarde Nesse ponto Dos que clamam Fizesse aí Uma avaliação De como que está aí O seu nível De relacionamento Com Deus Irmãos Nós estamos vivendo Tempos tão difíceis Tão difíceis Nesse mundo Que se o nosso nível De relacionamento Com Deus Irmão Não estiver assim Estreitinho Irmão O negócio Só tende a piorar Você sabe por quê? Porque quando a gente Tem intimidade Com uma pessoa Nós nos sentimos À vontade De chegar até ela E pedir algo Para ela Eu não é, pastora Eu tenho intimidade Com a pastora Aleluia Por ela ser minha pastora Por ela ser minha conselheira Por ela puxar meus cabelinhos De vez em quando Eu dou graças a Deus Por isso Que eu aprendo Toda a vida Que ela faz isso Então eu tenho liberdade Com a pastora Então eu tenho a liberdade De dizer assim Pastora Me empreste aqui Esse marcador Porque eu tenho Eu me comunico com ela Convivo dia a dia Com ela Então a gente Se sente assim À vontade Para chegar Para pedir Né? É por isso que Muitas das vezes Pastora A gente diz assim Fulano Ore por mim Por quê? Porque a gente acha Que aquela pessoa Ela está mais próxima De Deus Do que a gente Mas irmãos Nada e nem ninguém Impede De você ter Essa proximidade Com Deus Não Nada nem ninguém Impede De você ter Um relacionamento Mais estreito Com seu pai Não Irmãos Somos nós Que colocamos Esse obstáculo Não sabe E esse distanciamento Entre nós E o nosso pai Aleluia Nós vemos aqui O salmista Dizendo Mas eu invocarei Eu li até Esse versículo Hoje do Porcinho de Jacó Mas eu invocarei A Deus E o Senhor Me salvará Olha a certeza Que Davi tinha Que quando ele Clamasse a Deus Deus ia enviar Para ele O socorro Que ele estava Precisando Ele diz assim De tarde De manhã Ao meio dia Orarei Clamarei E Deus Ouvirá A minha voz Agora realmente Irmão É verdade Que se a gente Não tem Esse relacionamento Íntimo Próximo Com nosso Deus Aí a gente Fica até com vergonha De chegar para Deus E pedir Faz tanto tempo Que eu não falo com Deus Faz tanto tempo Que eu não compartilho O meu dia a dia Minhas alegrias Minhas tristezas Com Deus Que gera Essa dúvida Na nossa mente Meu Deus Será que agora Nesse momento Eu vou chamar Por Deus Será que ele Vai me ouvir Irmãos O Senhor Ele escuta Assim Ele escuta Porque não existe Nada Que passe Assim desapercebido Dos ouvidos Desse Deus Porque ele é Onisciente Ele escuta Todas as coisas Ele escuta Mas muitas das vezes Ele não age No momento Que você quer Que ele aja Muitas das vezes Não acontece No momento Que você quer Que aconteça Você sabe por quê? Se tudo Que a gente Pedisse a Deus Hoje Se Deus nos desse Pastora Assim Será que Se tudo Que eu pedi A Deus De manhã Se ele me desse Logo Ali Logo Tudo Que eu pedi Ali de manhã Será que Ao meio Deus Ia me ajoelhar Para buscar A Deus Será que Tudo aquilo Que eu pedi A Deus De manhã Será que Se ele me desse Já todas As soluções Dos meus problemas Se ele já Me desse ali Todas as Respostas Dos meus Questionamentos Será que Eu estaria Indo Aos pés De Jesus A palavra De Deus Nos diz Lá no evangelho De João Quarto Que todos os dias A samaritana Ela ia naquele lugar Buscar água Naquele poço Por quê? Porque ela estava Com sede E é exatamente Essa sede Que nos leva Que nos impulsiona Aí aonde A fonte Aquela mulher Todos os dias No meio dia A gente já conhece A história da samaritana E todos os dias Ao meio dia O que levava Aquela mulher Aquele poço A sede Que ela tinha Irmãos Nós temos Que estar sempre Sedentes Aleluia A gente devemos Ter sim Uma sede Constante Dentro de nós Mas não é só Uma sede De bênção Não Não é só Uma sede De conquista Não Não que isso Seja errado Deseje ter Deseje conseguir Deseje conquistar Mas a nossa Maior sede Tem que ser De Deus A nossa Maior sede O nosso Maior desejo É de estar E de sentir A presença De Deus Aleluia Nas nossas vidas Uma sede Estou com sede Que é a presença Que foi a sua A sua pastora Leu E te humilhou E te deixou ter fome E tu sustentou com maná Que tu não conheceste Nem os teus pais conheceram Para te dar a entender Que um homem Não viverá só de pão Mas de tudo que sai da boca Do Senhor, isso viverá O que é que sai da boca de Deus, irmã Adriana? A sua palavra É por essa palavra que vivemos É por essa palavra que nós Já estou encerrando, pastora Pode continuar, amada É por essa palavra que nós Somos sustentados É essa palavra aqui que nos dá Segurança e firmeza Quando estamos passando Por tempos de dificuldade De luta Então busque aqui Porque essa palavra aqui Ela é infalível E ela é imutável Se Davi diz assim, mas eu invocarei A Deus Mas eu invocarei A Deus E o Senhor me salvará Quando você for chamar por Jesus Você tem a certeza Que Ele vai enviar o escape E a salvação que você tanto precisa Eita, glória Glória a Deus E a salvação vem dessa fonte E a fonte é? É Jesus Vamos adorar um pouquinho esse Deus E essa fonte não seca, né pastora? Jamais Quanto mais você bebe Mais você tem sempre Meu copinho tá secando Tem bem pouquinho água Vai compartilhando Já teve mil e quarenta e nove visualizações Entre e sai Então deixe seu joinha Porque o Youtube vai ver Que você gostou E vai compartilhar E vai alcançar mais vida Então entre, deixe seu joinha E continue compartilhando Para alcançar Como você também foi alcançado Então vamos adorar esse Deus E digo mais Quer resposta? Beba dessa fonte Aleluia Vá direto na fonte Vá direto na fonte E essa fonte É vinte e quatro horas Para mim e para você Aleluia Eu sou o pão Vamos adorar com a nossa levita Amada do Senhor Jesus Eu sou o pão Vivinho Do céu Com a nossa irmã Graceline Leva ela para a sua casa Então compartilha aí Com o canal da nossa Graceline Vá lá irmãos Vai, ajuda a serva do Senhor Lá tem clipes lindos Louvores lindos Que enchem assim A nossa vida de graça De descanso O canal da irmã Da nossa levita abençoada Graceline Corre lá Se inscreva Compartilha Eu sou o caminho Eu sou o pão Ele é o caminho A verdade E a vida Glória Ninguém vai ao paz Se não por ele A minha carne Verdadeira comida E o meu sangue Verdadeira comida E o meu sangue Verdadeira comida E o meu sangue Eu sou o pão vivo Que desceu do céu Vem comer a minha carne E viver do meu sangue Não morirá, mas viverá Para sempre Este é o meu corpo, tu mai também Este é o meu sangue, tu mai vivei Cada vez que o fizerdes Fazer em minha memória Eu sou o pão vivo Que desceu do céu Eu sou o pão vivo Que desceu do céu Vem comer, quem comer a minha carne E viver do meu sangue Tempar-te comigo Eu ressuscitarei No último dia Este é o meu corpo, tu mai e comei Este é o meu sangue, tu mai e vivei A minha carne é verdadeira comida E o meu sangue é viver E o meu sangue é viver É vida Eu sou o pão vivo Que desceu do céu Eu sou o pão vivo Que desceu do céu Eu sou o pão vivo Que desceu do céu Eu sou o pão vivo Que desceu do céu Eu sou o pão vivo Que desceu do céu Que desceu do céu Regina, né Isso a irmã Regina Que Deus abençoe Ela está aqui ofertando A obra do Senhor Essa obra que vem do coração de Deus Que Deus venha multiplicar Mais e mais Na sua vida Nossa irmã Clébia Clébia Sobrancê Que Deus abençoe grandemente A você que está ofertando Colaborando com essa obra Que é do coração de Deus Multiplica mais e mais E que Deus venha realizar O desejo do coração Aleluia Amém Glória a Deus Fonte dos que clamam Toque aí ó Fonte dos que clamam Compartilhe Beba dessa fonte Lá no Salmo 27 diz O salmista diz Confia Ele faz uma súplica Uma oração De súplica ao Senhor 91 também ele diz Que protege Ele guarda Ele dá autoridade Para matar a serpente E aqui no Salmo 27 diz O Senhor Deus É a minha luz E a minha salvação De quem terei medo De quem você vai temer Se você tem o dono De todas as coisas O dono Do ouro da prata O dono que está Em todos os lugares Ele está aqui Ele está ali Então de quem você vai temer Se você está com o Papai do Céu Aleluia O Senhor me livra De todo o perigo Não ficarei com medo De ninguém De quem você vai temer Se você está na presença Se você está nos caminhos Do nosso Deus Todo-Poderoso Quando a gente está no caminho Você pode dizer que Eu fiz tanta coisa Mas a Palavra de Deus diz O que é missionária? A Palavra de Deus diz Que Ele leva tudo Para o mar do esquecimento E escreve uma nova história Então Deus também dá resposta Para você que ainda deixa Que o passado lhe acuse Que o inimigo chega nos seus ouvidos E diz Eu fiz isso Eu não fui perdoado Mas você tem resposta E o respaldo Ele coloca no mar do esquecimento E escreve uma nova história Para a sua vida Não lembrei das coisas passadas Mas do futuro Do presente Que Deus faz na minha vida E na sua vida Esse sim Como eu disse Ele tem solução Para todas as coisas E se tem solução Tem resposta E se tem resposta Tem aquilo que você clamou E entregou a Jesus Até agradecimento Deus recebe Então nós precisamos Ter essa certeza E crer Que nós temos um ajudador Lá no verso 4 Do Salmo 27 Diz A Deus O Senhor Pedi uma coisa E que eu queira É só isto É só isto Que Ele me deixe viver Que você proclamar o Senhor Você tem que se esconder E ficar agachado Em qualquer lugar Porque não tem a liberdade Que nós temos De engrandecer De pedir Ao nosso Senhor Jesus Cristo Que nos guarde E nos livre De todo o mal Nós temos a certeza A convicção Que tem lugares E para falar com Deus Você precisa se esconder Não é verdade? Até Na Terra Santa Como eu e a missionária Tivemos lá Tem lugar que você lá Tem que passar Nem dizer que Deus é bom E que Deus é lindo E nós temos esse privilégio De dizer e viver As grandezas Do nosso Deus Então clame Não tem nenhuma oração Que o nosso Deus Ele não escute E aqui no final A você que entregou Nós estamos recolhendo E no final Nós estamos entregando E eu tenho certeza E creio que o nosso Deus Já está recebendo Todas as petições Que já foram Entregues nessa tarde Que já foram clamadas Você que está aí Nesse momento Clamando Senhor Tira essa enfermidade Senhor Sara essas feridas Senhor Restaura o meu lar Senhor Restaura o meu marido Aleluia Senhor Restaura o meu filho Senhor Cuida da minha casa Senhor Abre porta de emprego Deus está recebendo Senhor Eu só quero agradecer Porque eu confio No que o Senhor Tem para cada um de nós Aleluia Eu confio No que o Senhor Tem para mim E para todos Nossos irmãos Que buscam E confiam Que o Senhor Vai fazer Entrega Teus caminhos Ao Senhor E Ele fará E realizará O desejo Do seu coração Então nós temos Que deleitar Nós temos que pedir Nós temos que comer Nós temos que beber Dessa fonte Que é água viva É o único caminho Que tem para mim E para você É o caminho Verdadeiro Que é Jesus Cristo Esse sim É a porta Que Deus Abriu para mim E para você É a porta Que Ele foi para a cruz Para que eu e você O estivesse Glorificando Clamando E agradecendo Por estar de pé Sadio E glorificando O nome dele Esse sim É o nosso Deus O nosso Criador Aleluia Amém E Ele diz aqui No 13 Né pastora Pereceria Sem dúvida Se não cresce Que viria Os bens do Senhor Na terra dos viventes Ele diz assim Olha Se eu não cresce Que eu viria Os bens A bondade de Deus Eu pereceria E esse é o segredo Para nós Não perecermos Para não Desanimarmos Porque Ele derrama Né É Para nós Não desacredite Mas creia Como Davi Pereceria Sem dúvida Se não cresce Que viria Os bens do Senhor Na terra dos viventes Então creia Que você vai ver Aquilo que você deseja Tem uma irmã Que estava aqui Na live Pedindo oração Pelo seu casamento Minha amada irmã Eu peço essa oração Para Eliká Marquês E Francisca Belém Marquês E toda a família Você pode ter certeza Minha amada Que as suas orações Já estão sendo Recolhidas E que nesse momento Nosso Deus Não só a sua família Mas todos Que estão nos acompanhando Todos que abriam a porta Todos que vão assistir Posteriormente Você pode ter certeza Que o nosso Deus Se faz presente O nosso Deus Ele está agindo Que o nosso Deus Está resolvendo Aquela causa Que você entregou Basta tão somente Sermos fiel Aleluia E crer que o nosso Deus Ele é a solução Ele resolve Todas as causas Que a palavra Deus ainda diz Se terem alguma coisa Impossível para mim Aleluia Então ele é o Deus Do impossível Então nesse momento Você creia Você creia E clame Que Deus está operando No seu lar Deus está operando Na área Que você está Clamando Hoje Nessa tarde Deus está dizendo Clama Clama e eu te responder Tirei Clama e eu farei Clama e eu suprirei Clama e eu curarei Aleluia Então nós estamos servindo Nós estamos aqui Bebendo dessa fonte Que é real Que é viva e verdadeira É o Deus de ontem De hoje E de sempre É o Deus que não muda É o Deus que faz Todas as coisas Nós mudamos de casa Nós mudamos de roupa Nós mudamos de tudo Mas o nosso Deus Ele não muda E jamais mudará Então a terra está aí O mundo está aí Com a modernidade Mas o nosso Deus É o mesmo É o nosso Deus Que cura É o nosso Deus Que salva É o nosso Deus Que sem ele Nós não vamos chegar Na eternidade Essa é a resposta Para cada um E nesse momento Já desde já Eu quero deixar Para você Quer resposta? Deixa Deus entrar Quer solução? Clama a ele Quer solução? Declare a ele Esse sim Tem resposta Para todas as soluções Seja qual for a área Da minha vida Da sua vida De todas as coisas Ele é resposta Aleluia Então você quer declarar O nosso Deus? Você quer cura? Você quer que ele Traga seu filho Para sua casa De volta? Você quer que ele Saia dos vícios Da droga Da bebida Da prostituição? Então entrega Para ele O seu filho A sua causa Aquela causa Da justiça Aquela porta Que está fechada Então entrega Para ele Confia E só adora Não é você Entregar e ficar De braço Cruzado Esperando Que Deus Vai fazer Não Porque Deus Não chamou Ninguém parado Ele só chamou Trabalhador Ele só chamou Quem trabalhava Então Deus Nessa tarde Está dizendo Eu tenho Uma solução Eu sou a resposta Aleluia Eu sou a porta Que você quer Que eu abra Eu sou aquela Porta que você Quer que feche Eu sou aquela Aquele que possa Tirar tudo aquilo Que você está Se distanciando De mim Então A solução é quem? O nosso Deus Eu sou o socorro Eu sou a luz Eu sou a eternidade Eu sou o caminho A verdade E a vida E sem mim Você não vai chegar Em lugar nenhum Aleluia Vamos dar um alô Aqui Adriana Para nossas Companheiras Lenilda Amaral Olha aí Eu tomo posse Creia minha filha Que o nosso Deus Está operando Curando Só ele pode fazer Aleluia Nossa irmã Bernadette Ah minha filha Eu não sei não Ligar não Mas eu vou tentar Sônia Nós estamos aqui Sem nossos auxiliares Mas deixa eu ver aqui Pois é Sônia Nosso Deus Chega aqui Paizinho Com a providência Cadê aí? Sei não Viu Sei não Minha filha Hoje não vai ter Aplicativo Sônia Hoje você vai ficar Olhando aí Para nós Na telinha do Youtube É só olhando aí No Youtube E você compartilhe Viu? Você pode ter certeza Que tudo é do jeito Que é que Deus preparou Então não Deixa acontecer nada Que não seja Da tua vontade Planejar é do homem Mas o realizar é de Deus Eu creio Que hoje Foi propósito de Deus Estarmos aqui Mas eu tenho certeza Que você que está Do outro lado Você que vai insistir Fonte dos que clamam Posteriormente Você pode ter certeza Que seu milagre A sua resposta Vai acontecer Porque quando Deus chega Tem resposta Tem milagre Algo acontece Mas para que isso aconteça Você tem que clamar Você tem que tomar Dessa unha viva Que é Jesus Cristo Né missionária? Verdade Nossa irmã Maria Do Carmo Olímpia Paixora Manda aí um cheiro Bem grande Para a irmã Maria Do Carmo Olímpia Beijo no coração De todas De Carmen De Dulce e Lene Olha aí Verdade Irmã Bernadette Márcia Márcia Vaz Cristina Barros Todos Olha Adriana Vocês me conhecem Eu mando alô Porque Deus sabe O nome de cada um Endereço de cada um Você pode ter certeza Que se sinta abraçada Se você fechar seus olhos Ou mesmo de olho aberto Você desejar Um abraço assim Bem apertado Vem missionária Um abraço assim Bem apertado Do nosso Deus Ele está Te abraçando Te tocando Ele dizendo Eu te amo Ô Glória Olha aqui Representando A cada um de vocês Um abraço Bem apertado Desse pai Que sonda Que conhece E sabe a necessidade Ele sabe a ferida Que está doendo E você pode deceder Que ele chega com cura Você crê missionária? Eu creio Aleluia Eu creio Se você não tem um abraço Assim apertado E gostoso Mas você tem um abraço Do Espírito Santo Que pense num abraço Olha a Sônia Está colocando aí Lembrando Viu Adriana Você que quer ir para Israel Deus prolongou Assim como fez com você Você não teve a pandemia Então é tudo no tempo de Deus E eu tenho certeza Que essa mudança É para que você Que deseja ir Ter a oportunidade De crer E conhecer a Terra Santa Para Israel Então ficou para 2024 Você que deseja ir Eu já ligue para a Aninha Já faça sua reserva E você crendo Você vai visitar a Terra Santa Né missionária É sim A irmã Kátia está aí também Kátia Sim aquela irmã Kátia Que esteve aqui conosco recentemente Kátia Kátia Lembra aí missionária É da Bahia Não É de São Paulo Kátia Sim ela esteve aqui Junto com a caravana De quem meu Deus do céu Eita Glória Missionária Adriana Dos irmãos de Alagoas Que veio todo mundo junto Irmã Kátia Aquela morena Kátia que me deu Olha aí A coisa que eu mostrei Me dá aí Adriana Pronto Essa aí para deixar Pronto Dá para ver Vou mexer Não Pronto Está ali Essa escultura que trouxe para mim Sim Oi Tá aqui Kátia Kátia Beijo Pense da mulher de Deus Como todas vocês Que estão nos acompanhando Olha aí Você deixa o joinha Você compartilhe Assim como você foi alcançada E está recebendo bênção Recebendo milagre Recebendo promessa Então deseje para seu irmão Um planta Outro rega E outro Cole Então dê seu joinha Porque o Youtube Automaticamente Vai compartilhar E outras pessoas Vão ser alcançadas Assim como vocês A irmã Morena Costa Manda um cheiro Irmã Morena Manda a pastora Um cheiro Um cheiro bem grande Falei com ela hoje Pela manhã E eu creio Que o nosso Deus Já realizou O seu milagre Aleluia Chiquinha Saima Estou com a Chiquinha Brasileira Aqui ó Ai minha filha Deixa eu contar Saber os detalhes Por que nós somos Tão parecidos Eita minha filha Deixa eu contar Então deixe seu like Seu joinha Lilian Gomes Então foi maravilhoso Com o Ildessi Com o Jane Com o Joana Com todos Com o Floripa Com o Fátima Foi Com a Yolanda Vai ó Por isso que eu não gosto Porque passa assim São muitos Com toda a família Pão da Vida de Londres Nós fizemos essa festa Pra Jesus E foi abençoado demais Ó Foi uma bênção Hoje pela manhã Glória a Deus É tudo pra honra E glória do Senhor Jesus E em breve nós temos aí também O encontro de casais Viu Olha A irmã Patrícia Santos Tá perguntando Como faz Pra ir pra Israel Olha aqui Você vai entrar em contato A nossa irmã Sonha Isso Colocou aqui No O contato De Aninha Da Atalaiatu Pra você entrar em contato E crer Minha filha Eu já estou profetizando Que você deseja Que Deus está dando Uma oportunidade Pra você visitar A Terra Santa Pense Em nome de Jesus Eu estarei lá de novo Se Deus quiser E eu creio E quando nós estávamos Lá no Muro Das Lamentações Eu fiz uma oração A Deus Pedindo A Deus Para que todos Aqueles Sejam em qualquer Parte do mundo Que assim como eu Desejei estar Naquele lugar Mas não podia Por minhas Próprias possibilidades É porque eu Realizei só de Deus Mas Deus me levou Pastor Eu fiz uma oração Ali naquele lugar Pedindo a Deus Que assim como Ele havia Me levado lá Por sua forte E poderosa mão Que o Senhor Também levasse Todos aqueles Que amam Que desejam Que anseiam Aleluia Viver A estar dentro Da Bíblia A passear Eu disse Deus Assim como Tu me trouxeste Aleluia Neste lugar Deus realiza Viu Senhor Traga também Todos aqueles Não é pra quem Tem dinheiro Não é pra quem Deseja Eu disse Senhor Eu desejei Na minha alma Não foi uma vontade Porque vontade Dá e passa Você sente vontade De uma coisa Ah mas tá bom Passou Não Eu desejei Na minha alma E Deus E Deus usou A pastora Luciana Lá em Israel Pra me dar Esse versículo E ela tá aqui Isaías 26 Isaías 26 O Deus que conhece O desejo Isaías 26 Diga aí Vamos compartilhar E foi resposta De Deus Coisas boas Deixa eu abrir aqui Isaías 26 Pode continuar E foi resposta De Deus Isaías 26 Isso Aleluia Ela chegou pra mim E disse assim Amada Você pode não entender Mas Isaías Ela pegou Foi Ela leu O versículo Amada Deus conhece O desejo 26 verso E eu Deixa eu abrir aqui E eu Aleluia Perguntei Pra ela Onde era Que tava Esse versículo Ela me disse Que era Isaías 26 Verso 8 E assim O dia eu disse Isso foi só Um combustível a mais Pra mim Essa palavra Vamos compartilhar Vamos Ó Senhor Nós seguimos O caminho Da Tuas leis E em Ti Pomos A nossa Esperança O nosso Maior Desejo É Conhecerte E pensar Em Ti Você já pensou Adirana? Você pisou E gostaria De voltar E deseja Que muitos Que desejam Visitar Creia Que Deus Realiza Sonho E é interessante Que você Ia a Israel Você diz assim Fui Obrigado Não você quer ir De novo Não sonha Aleluia Eu digo Jesus E quando a gente Prova de algo Buxa A gente se dá Por satisfeita Realizei Vamos agora É aproveitar outras coisas Provar de outras coisas A gente quer provar de novo Você deseja O segundo encontro De casais Que vai ser agora Em abril Em Foz do Iguaçu Estou lá em Isaías Pastor 26,8 Pois O segundo encontro O primeiro foi maravilhoso O segundo vai ser assim Maravilhoso E tremendo Então você deseja E vai ser agora em abril Então entre em contato Com a Aninha Atalai Atua Atalai Atua E está aí o contato Para realizar Momentos especiais Maravilhosos Como eu disse no início O ser humano Não precisa só de alimento Material Alimento Que você coma aqui Mas precisa da essência Principal Que renova a força Que dá bigor O alimento espiritual E é você que precisa Dar uma apimentada Dar uma Uma guinada assim De avivamento No seu relacionamento No seu casal Então deseja participar Do segundo encontro De casais Da Pão da Vida Que vai ser em Foz do Iguaçu Então olha Entre em contato Veja Tinha bem pouquinhas vagas O Senhor nos levará Deseja Mude Escreva uma nova história Um novo rumo Na presença de Deus Porque quando Você faz aliança com Deus Que tudo que você for fazer Seja ligado Com a presença de Deus Não tem como dar errado Dar mudança Dar cura Dar restauração Dar transformação E você fica assim Meu Deus Como é poderoso Ei Deus faz maravilha E faz É só você caminhar Com Ele Segura Senhor Na minha mão E não permita Que eu solte Porque Deus Quer a todos Então Entre em contato E realize Momentos especiais Com seu cônjuge Tá bom Estarei de novo Segundo encontro Vocês passarem aí Praticamente Quase uma semana É uma lua de mel E tem mais Irmão Lua de mel abençoada É verdade Debaixo da bênção Debaixo da bênção Dos nossos pastores Você já imaginou Você está Em lugares Como eles Aleluia É verdade E ainda mais Sendo ministrada Irmãos Pelos nossos pastores E eu fui ousada Não sabe Irmão Eu acho que Que a nossa ousadia Assim Eu acho não Eu tenho certeza Que a nossa ousadia Quando eu falo ousadia Eu falo assim Sem trépito Na questão de fé Porque eu não disse Que queria ir para Israel Mas qualquer pessoa Eu disse Adeus Senhor Me leve Mas me leve Com meus pastores Senhor Porque foram As palavras Que saíram Da boca Desse servo Senhor Que trouxeram Mudança Que trouxe Mudança E transformação Para a minha vida Então Às vezes Nós temos que ter Nós temos que orar Com propósito Como é orar Com propósito Você E madrina Mas Deus não sabe A pastora já repetiu Esse versículo aqui Várias vezes Deus sabe Mas ele quer que a gente Faça o que pastora Clame Isso Grite Socorro Diga como você Só ele tem a solução Diga como você deseja E ainda está dizendo Segura Deus Em minhas mãos Ele segura É por isso que você está aí Amada É verdade Ele está lhe segurando Viu Lhe segurando Então Peça a Deus Senhor Chega aqui Faz Deus faz Só na vida Da irmã Adriana Não Irmã Peça Ele faz Para todos Porque ele é de todos Peça Eu confesso Irmãos Que quando chegou No quinto Para o sexto mês Eu disse Deus Porque Eu aprendi Nós aprendemos Com o nosso Pastor Chico Chagas Se você faz Um voto a Deus Se você promete A Deus Que você vai fazer Aprendemos Com o nosso Pastor Chico Chagas A luz da Bíblia Porque tudo Que ele fala É o que É a luz da Bíblia Que se você promete Alguma coisa a Deus Você cumpra Você prometeu Para quem? Foi para Deus O meu negócio Eu fiz com Deus Jesus Eu vou orar Um ano Mais pastora Quando chegou No terceiro No quarto No quinto mês Que não tinha Nenhuma revelação Nenhum indício Nenhuma mala comprada Nem nada Eu digo Jesus Para que Que eu fui fazer isso Por que Que eu estou orando Com uma coisa Tão impossível E queria desistir Irmãos Mas quando eu queria Desistir Me vinha A lembrança De que eu tinha Dito Falado Para Deus Que eu oraria Pelo determinado Tempo Né Independentemente Que Deus me desse Um sinal Ou não Que ele dissesse Um sim Ou não Eu tinha que cumprir Aquele propósito E eu achando Que Deus Não estava nem aí Para a minha oração Deus estava nem aí Para o meu lamento Que Deus não estava Nem aí Para o meu propósito Deus já estava Era trabalhando Deus já estava Era trabalhando Então não deixe De orar não E eu tenho Eu aprendi uma coisa Não sabe pastora E tenho feito isso Senhor Deus conhece cada um E os sonhos E os desejos Que estão no meu coração Se eles não tiverem Alinhados Aos teus propósitos Não deixe Que eu os alimente Pastora Porque eu só quero aquilo Que Deus tem para mim Eu não quero sonho nenhum O pastor Raul Só em uma pregação Em uma quarta profética Ele falou assim Que O seu sonho Não lhe leva Até onde O seu propósito Te levará Então entre o sonho E o propósito Eu quero é os propósitos De Deus para a minha vida Que vai me levar Pastora Aonde o meu sonho Não me leva Verdade E essa escritura Missionária Afirma Que ele conhece Que ele sonda E deixa bem claro Quando falava Que Deus conhece Deus é que nem eu digo O que eu amo Mais esse Deus Poderoso É essa liberdade Que nós temos De ter a certeza Deus rasgou o véu Para que hoje Você dissesse Eu sou livre Deus foi para a cruz Por mim E por você E as escrituras Afirma Lá no salmo 139 Que ele afirma Que conhece A cada um de nós No verso 23 e 24 Que diz Ó Deus Examine-me E conhece O meu coração Prova-me E conhece Os meus pensamentos Vê se há em mim Algum pecado E guia-me Pelo caminho Eterno Aleluia Então quando você Clamina e pede Porque Deus sabe Você está dizendo Mas eu e a Adriana Não sabemos A Adriana não sabe O que está no meu coração Ela imagina Mas quem tem a certeza De quem nos conhece Que sabe o que está dentro Do meu coração E do seu coração Esse amor Essa coisa tão linda Que Deus prova Confirmado na palavra Não muda Que ele conhece Ele sonda Então qual a dificuldade Que você tem de dizer Eu necessito Pai É dizer assim Jesus tira tudo de mim Porque o Senhor conhece Sabe o que está aqui dentro Então tira O que impede De chegar até a ti E ter a certeza Que eu dependo de ti Porque ele sabe Da necessidade Ele sabe O que impede Ele sabe O empecilho Que nós colocamos Para ser livre Começando Porque às vezes Você não quer tirar Uma mágoa Você não quer perdoar Você não quer Como diz assim Eu gosto Eu acho Não é necessidade Porque você O pastor diz Você esquadrinha Seu coração Dividem Você deixa tudo Mas só o que você Deixa para Jesus Às vezes até Só 10% Mas 99% Você deixa Para tudo aquilo Que é bom Para você Mas os 10% É tão pouco Que você deixa Que você deixa Para Deus Mas com a misericórdia Tão grande Que o nosso Deus Tem E o amor infinito Que ele tem Por cada um de nós Que ele não deixa Às vezes a gente Perecer Mas mostra o caminho Se você tirar Se você tirar isso Deixar eu fazer Você vai ter Tudo isso Que você está aí Com medo De perder Então às vezes Gente Eu não sei Eu que Deus Tem direção Que Deus está descendo No meu coração Que às vezes Você não quer perder Algo Mas aquilo Que você quer Que você acha Que se perder Vai fazer falta Mas é aquilo Que às vezes Está impedindo O seu encontro O seu A sua promessa A sua cura A sua transformação É aquilo que impede Que você acha Que é bom Mas o que Deus Tem nessa tarde É resposta É solução É transformação É cura Aquela causa Que está lá Não sei quanto tempo Está lá Engavetada Deus disse É tão simples Perdoe Limpa seu coração Limpa sua casa Confia em mim O que eu tenho Para você é melhor Então essa dificuldade Que o ser humano Precisa Romper É o alimento espiritual Porque quando nós Se alimentamos Do que é bom Que é a palavra Que é a verdade Ela pode dizer algo Que não esteja aqui Mas que Me alegra Que é bom para mim Mas Deus tem algo Aqui verdadeiro Que está dizendo Que ele sonda Que ele conhece Que ele examina E quer tirar Para você caminhar E você não deixa Esse é o Deus A quem chamo Nessa tarde Dizendo que é fonte De água viva Fonte verdadeira Que é inesgotável Que ela não para Baixa tão somente Você clamar E você terá solução Daquilo que você entregou Daquilo que você pede Resposta Cura E a única certeza Da nossa salvação Essa é a verdade Esse é o caminho Para chegar Até o nosso Deus Glória a Deus Porque você não vai chegar Se não passar por ele Essa é a verdade Não sou eu que estou dizendo Não é a missionária Caminho à verdade É Jesus Cristo É a porta estreita Onde você tira Toda a subeba Onde você tira Todo o orgulho Onde você passa Por tudo Tira todas as lepas Todas as escamas Para caminhar Na promessa Que Deus fez Na sua vida Aleluia Louvado seja O nome do Senhor Então Com essa palavra Ele sonda e conhece Você quer declarar Você quer fazer Nova aliança Você quer caminhar Com o Pai Todo-Poderoso Como foi dito nessa tarde O soberano A luz A grandeza O caminho A verdade E a vida Que é Jesus Cristo Então Declare nessa tarde Nós vamos colocar Um louvor E no final Aqui depois de louvor A nossa missionária Vai fechar E vamos declarar Orar por você Que renovou a aliança Que declarou Jesus com o mundo Que vai ser salvador E fazer a nossa oração Em conjunto Para aquilo que você entregou Mas já crendo Eu já glorifico Pelos olhos da fé Não estou vendo Mas sei que Deus já Resolveu Já tocou Já fez grandes coisas Nessa tarde Porque Ele é a fonte Inesgotável Para mim E para você Glória a Deus Aleluia Louvado seja O nome do Senhor Então vamos adorar Nessa tarde E com esse louvor Você vai declarar E dizer que Ele é a solução Para a sua vida Adoração Ao nosso Deus Oh Pai Santo Estamos aqui Pai Diante da Tua presença Meu Deus Para nos esvaziarmos Pai Nós mesmos Para nos enchermos Pai Da Tua graça Para nos enchermos Pai Do Teu Espírito Santo Pai Porque só Tua graça Pai nos basta Senhor Hoje estou aqui Diante da Tua presença Diante do Teu altar Para contemplar Senhor Teu amor Pai Segura na minha mão Transforma o meu coração Ajuda-me a trilhar Senhor Em Tua direção Estive no deserto E ninguém me deu a mão Para me consolar A paz que eu tenho Esta mente Só via muitos dedos Em minha direção Para me acusar Mas sei que em Teus braços Estou protegido Você aí Estava procurando uma rádio Para louvar a Deus? Então você está na Rádio Certa Rádio Valor da Vida Jesus em primeiro lugar Eu sei que eu quero ir Eu sei Eu vou conseguir ir Eu sei Que o Jesus na minha vida É minha única saída Advogado e fiel Eu sei que eu quero ir Eu sei Eu vou conseguir ir Eu sei Eu sou lavado e remido Pelo sangue do cabelo Da sua nova israel Eu sou lavado e remido Eu sei que eu quero ir 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 Estive no deserto e ninguém me deu a mão Para me consolar A paz que eu tenho está em ti Sobe muitos dedos em minha direção Para me acusar Mas sei que em meus braços estou protegido Guardado e remido com teu poder Eu nunca me esqueço e não desfaleço Nas tuas promessas que me fez Eu sei que eu quero ir, eu sei Eu não consegui ir, eu sei Que os Jesus na minha vida Ele é o único, a saudade, o agado que é Eu sei que eu quero ir, eu sei Eu não consegui ir, eu sei Eu sou o abogado e remido com teu sangue O poder da sua nova visão Eu sei que eu quero ir, eu sei Eu não consegui ir, eu sei Que os Jesus na minha vida Ele é o único, a saudade, o agado que é Eu sei que eu quero ir, eu sei Eu não consegui ir, eu sei Eu sou o abogado e remido com teu sangue O poder da sua nova visão Ele é especialista Eu sou o abogado e remido com teu sangue Na tua presença, pai, que o Senhor possa firmá-la E que ela possa tão somente crer que o caminho que ela escolheu é o melhor É verdade Escreve, Senhor, o nome da tua filha No livro da vida E dá uma nova vida Uma nova história Para a vida da tua filha Aleluia Glória a Deus Eita, glória É só ele, né, Adriana? Só ele Nós queremos já agradecer Tem mais alguém? Para Jesus Livra de todo o temor Eita, Jesus, ele livra É só ele que tem o poder Como a gente já disse, ele sonda Ele sabe a necessidade Ele sabe a dor Ele sabe a ferida Ele sabe o suprir De cada necessidade Seja qual for a área das nossas vidas Glória E louvado seja o nome do Senhor E já se foram, né, Adriana? O tempinho Isso É tão bom ficar na prensa de Deus Hoje aqui mesmo Assim A lei aqui, né Nós estávamos assim Meia perdida Mas Deus nos Deus nos mostrou aqui o caminho Jesus conduziu E deu certo Deus conduziu Que é tudo aí que faz, né? Deu tudo certo Eu digo, pastora, como é que vai ser? A pastora é bem ligeirinha aí Aperta daqui Puxa de lá A gente descobre que Deus é quem ensina É tudo pra ele Pra ele Eita, Deus lindo Missionária Adriana Vamos agradecer ao Senhor nessa tarde Por ter falado aos nossos corações Por se revelar cada vez mais Através da palavra dele Para as nossas vidas Que é nosso alimento diário Vamos agradecer E o alimento principal Para mim e para você Que quer caminhar com Cristo É esse alimento É a palavra É a palavra que não muda O homem pode mudar Mas passará o céu e a terra Mas a palavra permanecerá E vai se cumprir Tudo aquilo que está Na verdadeira vida Para mim e para você Que é a palavra de Deus Aleluia Glória a Deus Mais alguém Adriana Aleluia Você quer um encontro com Deus Então Vem para dar a palavra Esse final de semana Nós tivemos um encontro maravilhoso Que teve aquele trabalho Encontro com Deus Que nós já participamos Que não tem coisa melhor De você tirar um tempo Dois dias Três dias Um tempo Que você puder Para se encontrar Com a verdadeira vida eterna Com a verdadeira mudança Para cada um de nós Que é o encontro com Deus É onde você deixa Deus fazer Aquela limpeza E você sai leve E caminha e espera As promessas de Deus E você passa por tudo Porque você sabe Que o nosso Deus é conosco Aleluia Cheiro no coração Irmã Rita Você é uma bênção Vamos orar missionária Vamos orar sim Vamos agradecer por cada um Que abriram a sua porta A sua casa Para estar conosco No trabalho Na casa Onde você estiver Você não abriu para mim Nem para a missionária Mas abriu Para o nosso Deus O soberano O grande Esse Deus maravilhoso Entrar na sua vida Na sua casa E abençoar Então você compartilha Essa bênção Que você recebeu Que você foi alcançada Porque tem pessoas Porque tem pessoas Que precisam Desse refrigério Dessa confiança Dessa certeza Que o nosso Criador É quem cuida De cada detalhe Das nossas vidas Então abençoe vidas Compartilhando Deixando o seu joinha Assim como você foi alcançado Você pode alcançar a vida Deixando o seu joinha Mais uma vez O Youtube Vai compartilhar Porque você gostou Então a palavra de Deus Vai ser Compartilhada Por muitas Pessoas Em nome de Jesus Amém Vamos orar? Vamos orar Vamos agradecer Senhor meu Deus E meu Pai Nós estamos aqui Grato por este momento Pela tua direção Pela tua palavra Pelos louvores Pai Que falou conosco E também falou Com teu povo Pai Que eles possam Ter guardado Que eles possam Ter a certeza Das respostas Da solução Da cura Da confiança Que o Senhor Passa para cada um De nós Pai Nós agradecemos Por cada vida Por cada colaborador Por cada um Que abriu a tua porta Senhor Para receber Da tua poção Nós te pedimos Pai Que o Senhor Continue conosco Nos guardando E nos livrando De todo mal Pai Nós queremos Agradecer Pai Pelas vidas Senhor Que vão ser Alcançadas Que foram Alcançadas A tua filha Mas que vão Assistir Que vão ser Alcançadas Pela tua poção Que eles possam Absorver Pai E receber E continuar E continuar E crendo Que temos Um Pai Zeloso Amoroso E misericordioso Nas nossas vidas Pai Obrigado Por tudo Obrigado Senhor Por este momento Pela confiança Que o Senhor Tem nos dado Pai Que o Senhor Visite A cada um Cada moderador Cada um Que abençoa Esta obra Porque este lugar É teu A obra É tua E nós pedimos Proteção Que o Senhor Possa cuidar Daquele que o Senhor Escolheu Do teu servo A quem tem confiado E que tem Pai Caminhado Contigo Obedecendo Pai Guarda ele Dando a direção O caminho Como dirigir A tua obra Pai Obrigado Senhor E se o Senhor Assim permitir Pai Nós estaremos Aqui terça-feira Pai Para glorificar Para edificar E glorificar O teu santo nome Junto com teu povo Pai Que os pedidos Que forem entregos Nesta tarde Nós já cremos Que o Senhor Solucionou Que o Senhor Fez maravilhas Deu resposta Aqueles que entregaram Na confiança De resposta De cura E tendo a certeza Que o Senhor Não abandona Que o Senhor Cuida E continua conosco Em nome de Jesus Em nome de Jesus Amém E amém E beijo No coração De cada um E se assim Ele permitir Nós estaremos aqui Terça-feira E você Que teve resposta Teve cura Compartilhe Compartilhe Ligue Mande seu áudio Mande para o calcente Para edificar E para engrandecer E glorificar O nome do Senhor Jesus Amém Amém Fica na paz do Senhor Jesus Beijo Cheiro no coração Coração Amamos você Coração Jesus Eita Jesus Fica na paz do Senhor E até terça-feira Maria Paixão Deus abençoe Maria Paixão Graceline Maria Nossa Sônia Lindeza Todos que tiveram conosco E os que não tiveram Os que vão assistir posteriormente Beijo no coração E sejam abençoados Por nosso Senhor Jesus Que Deus Abençoe a todos Em nome de Jesus Em nome de Jesus Fica na paz do Senhor Beijo Beijo Grande Irmã Maria Autosom Lá da Suécia Beijo Aninha Nossa Ana Minha mana Tô com saudade Nossa maninha Nossos irmãos daqui Pronto Espera aí Pachora Amém Deixa eu mandar um cheiro Lá pra 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 irmãzinha lá De Minas Gerais Meu Deus Eu esqueci o nome dela Olha aí Ela me pediu Alô Pachora Irmã Vânia Beijo no seu coração Todas as Vânia Todas a Maria Todas a Aparecida Todas a Francisca Todas a Chiquinha Todas as Ana Todas as Fátima Todas as Antônia Todas em nome de Jesus Porque eu não sei Ela não sabe Mas Deus sabe o nome Sabe a casa de cada um Em nome de Jesus Beijo Eles vão lá no calcete Dizem assim Você não fala meu nome Manda lá pro contato Aí do calcete Que a gente nota lá Dizem assim Toda a família Pão da vida Daqui E a distância Cheiro Beijo Vamos embora Adriana Vamos embora Pastora Cheiro Cheiro Gente Adriana Silva Vamos embora Tchau.